Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e segundo vazamentos, existe a forte possibilidade do Tobey Maguire aparecer no final de Deadpool 3. E como seria? Como é que isso vai ser? Segundo vários outros vazamentos, pode ser exatamente como eu vou contar agora. Porque assim, primeiro surgiu algumas possibilidades, alguns vazamentos já desde o ano passado do Pizza Time, que teria alguma ligação com o Tobey em Deadpool 3. Que poderia primeiro ser só o Wolverine e o Deadpool comendo uma pizza no final de Deadpool 3, o que não faria sentido nenhum. Aí começou a vazar que poderia ser na Pizzaria Joe's, lá onde o Tobey trabalhou em Homem-Aranha 2. Naquela cena clássica do Pizza Time, que virou um grande meme sensacional, né? E eles podem reproduzir esse meme. E aí começou a sair um monte de vazamentos, e eu nem vou falar sobre esses vazamentos agora. Eu vou deixar aqui nos cards, assiste o vídeo completo e depois volta aqui pra assistir, caso você não assistiu. Porque assim, o que pode realmente acontecer? A gente sabe que a TVA vai cair lá no mundo do Deadpool 3, vai procurar o Deadpool, vai procurar o Wolverine. Isso segundo vazamentos, ainda não tem nada confirmado, mas a princípio é isso. E vão recrutar os dois pra montar um time de Vingadores Multiversais, alguma coisa do tipo, pra enfrentar uma ameaça maior, que até então era o Kang. A gente agora não sabe se vai ser o Kang ou não. Mas, a princípio é isso. Até que tem um mudado, mudado de vilão ou coisa assim, é o Kang. E aí, o que que acontece? O filme acontece todo e a TVA vai atrás deles, e eles resolvem aceitar a missão de recrutar vários heróis do multiverso. E a cena pós-crédito de Deadpool 3 pode ser a seguinte, lembrando que isso é um rumor, tá? É uma teoria, não tem nada confirmado ainda. Porque a cena pode ser assim. Eles chegam lá, na terra do Tobey Maguire, no Reimiverse, e a partir daí eles recrutam o Tobey pra uma ameaça maior, que vai ser em Vingadores Guerras Secretas. Pode ser parte 1, parte 2, Vingadores 5 e depois Guerras Secretas, né? Mas, a princípio, deve ser isso. E isso deve acontecer na cena pós-créditos de Deadpool 3. Sim, isso seria sensacional, aparecer o Tobey, ou simplesmente eles chegando na terra do Tobey Maguire e só mostrar o Joe Spitz ali, já sabe que é a terra do Tobey. Se ele vai aparecer ou não, a gente ainda não sabe, mas se isso realmente for verdadeiro, vai ser incrível. Imagina só eles recrutando o Tobey no final de Deadpool 3, pra depois os três juntos estarem recrutando outros personagens, outras variantes, por aí, nos próximos filmes dos Vingadores. Isso vai ser explodidor de cabeça, vai ser sensacional, eu vou ficar enlouquecido se isso acontecer, e tá se encaminhando pra isso. Vai ser a maior cena pós-créditos da história, né? Vai ser incrível. Mas eu quero saber a tua opinião, será que vai ter realmente o Tobey Maguire em Deadpool 3? Comenta aqui embaixo. E se você quer saber absolutamente tudo, porque vai vazar tudo, muita coisa de Deadpool 3 ainda tá pra vazar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, pra saber em primeira mão, todos os vazamentos, tudo que tá pra acontecer, nesse filme sensacional que vai ser Deadpool 3. Meu Deus, é muita emoção. Mas então tá, pessoal, assim que tiver mais informações, eu volto, eu vou deixar aqui na tela a playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool 3. Até mais!